Oi gente, bom dia! Vou levar vocês comigo hoje porque hoje é um dia de mãe Tô indo fazer uma tatua agora, daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado E à tarde eu vou fazer meu cabelo, porque olha o status aqui, tá tudo desbotado E a praia destruiu muito meu cabelo, né? O semáforo vai abrir, depois eu volto aqui e falo com mais calma com vocês Mas só uma introduçãozinha aí pra vocês saberem o que vai acontecer hoje Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro Beijo, até daqui a pouco! Baby, why? Why, baby, why? Do you ever just stop and wonder? We can't let this thing go under Find a string of hope there somewhere We don't have much time A string of hearts Pessoal Gente, olha o resultado Lógico que depois eu vou tirar esse papel Vou mostrar pra vocês Mas tô amando, gente Ficou melhor do que eu esperava A Claudinha arrasa demais Ai, amei Amei tô apaixonada Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês Ó, tá bem inchadinho ainda Mas é o nome da minha princesa Olha Depois eu mostro pra vocês Que delícia Vamos subir Tio, você comprou uma boneca, minha? Eu vou ter boneca Olha quem eu me pegava Que saudade Tchau, tchau Gente Ó, minha tatuagem Tô muito feliz Tô me sentindo tão realizada Eu sempre imaginei Quando eu tivesse filho fazendo tatuagem, sabe? Caterine tá aqui, ó Vou pôr a galinha pra ela Tô só esperando eu terminar aqui o vídeo Porque senão Fica as musiquinhas E aí, pelo amor de Deus, né? É, enfim Pra eu fazer a tatuagem Quem ficou com a Caterine Foi a minha mãe e a minha tia Elas vieram aqui E aí levaram a Caterine lá na lanchonete Lá embaixo Ficaram com ela E foi rapidinho, assim Em questão de uma hora Eu fiz e vim embora Passei no meu médico Também no meu ginecologista Pra marcar uma consulta com ele E... O que mais? Que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, tô correndo atrás também Das coisinhas do próximo mês-versário Da Caterine Quem chuta um tema? Vou dar uma pista Tem muito a ver com esse mês Só, só vou dar essa dica, vai Senão vai ficar muito fácil Mas tem muito a ver com esse mês Então olhe no canal O que aconteceu esse mês Porque o mês-versário dela Vai ter tudo a ver com o que aconteceu nesse mês Bom, é isso Fica a dica O que mais que eu ia falar? Ah, eu vou na Carol daqui a pouco Eu marquei as duas lá na Carol Agora são 11h30 Então daqui a pouco eu vou lá pra Carol Eu ia levar a Caterine comigo Porque a Carol tem um bebezinho De 20 dias de diferença Assim, da Caterine Então eu ia levar ela E deixar ela lá com o Henrique Mas a minha sogra me ligou Falou que tipo Ela tá de férias Então ela quer vir Ficar com a neném e tal Falei Ah, eu não vou estar aqui hoje à tarde Quer vir aqui passar a tarde com a neném Né? Ficar com ela, pá Então ela falou que vai vir Então achei ótimo Porque eu faço mais tranquila Sei que ela tá aqui em casa Se ela quer dormir Ela tá aqui pra dormir Mamar Tem mamar à vontade aqui Tem frutinha Tem tudo dela Ela mantém a rotininha dela Depois ela desce passear também Eu acho que lá na Carol Não vai ser nada demorado Eu vou fazer só uma selagem Pra recuperar o meu cabelo Da praia Porque piscina Mar Sol Destruiu meu cabelo Vento Porque eu peguei muito vento lá também Então destruiu meu cabelo Olha os cabelinhos nascendo Gente, ó Caiu muito o cabelo meu Na amamentação Durante a amamentação E... Aí agora tá crescendo E aí a minha sogra Então vai vir ficar com ela aqui Mas é isso Né? Não é só isso Vou passar o dia Meio que longe Da minha baixinha Mas... Por uma boa causa, né? Uma foi a tatuagem dela Outra pra gente dar uma... Um up assim No visu Que é sempre bom E é uma vez A cada três meses Dois meses Ela puxou na cordinha ali Agora eu vou Dar a papinha dela Eu vou escantar E fazer tudo bonitinho Pra dar pra ela E mais tarde Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Lá na Carol Como que foi E é isso Tô numa preguiça, gente Uma pregs Nossa Vocês não tem noção Ah, eu vou tirar também aqui Pra mostrar pra vocês A tatu Gente Eu mostrei pra vocês Agora de pouco, né? Que eu ia pôr a galinha Pintadinha pra Caterine Mostrei ela brincando Inclusive E aí Levantei pra esquentar a comidinha dela Fiz umas outras coisas Ali na cozinha Fiz que quando eu volto Vi que tava quieta demais Pra começar, né? Falei, ó Algo está tramando Dá uma olhada Desmaiou Morrendo de sono Forou muito cedo Por vontade dela E aí agora Tá aí, ó Soninho Dormindo Agora não sei se eu acordo Se eu deixo acordar sozinha Não sei o que eu faço Você gosta de papar? Tá comendo espinafre Batá O que mais tem aqui? Acho que tem brócolis também Cenoura Toda bonita aqui na Carol Ó Gente Se eu cheguei aqui na Carol Nem falei com vocês Que eu saí de casa tão apressada Vida de mãe, né amiga? Oi? Vida de mãe, né? Sair apressada Gente que fala Gente que diga E isso aí tão apressada Que eu acabei de esqueceram Eu cheguei aqui Comecei a conversar com a Carol Também Sobre vida de mãe É Trocando experiências Trocando figurinhas E aí a gente está pintando Que cor vai passar hoje? Mica A gente está passando Um castanho escuro Para poder tirar um pouco Um pouco desse tom de vermelho E poder cobrir as luzes Que ainda tem um pouco nas pontas Que a praia desvoltou mais ainda Para uma selagem Para poder hidratar bastante o fio E tirar o frizz Porque eu vou mostrar tudo para vocês Mostra depois o resultado final e tudo A última cor que eu passei Todo mundo amou Todo mundo perguntou Que cor é essa? Porque ficou lindo Você lembra que cor que a gente passou? A gente passou Um castanho claro vermelhado Ficou lindo, né gente? Adorei Mas aí, ó Desbota É isso, né? Quando eu fui pintar A Carol falou Você tem certeza que você quer? Porque, ó Depois tem que ficar pintando É outro filho É outro filho Cabelo já é um filho, né? Pintar no longe é um filho Coloração Então é um filho Que precisa de mais atenção ainda Mas é isso, gente Depois eu volto aqui Mostrar para vocês O procedimento Carol Estou aqui no carro ainda E não filmei mais lá Porque ela estava com o nenenzinho dela E aí eu não quis filmar ele, né? Não é toda mãe que gosta Não sei se ela gosta de mostrar Então por isso que eu preferi não mostrar o rostinho dele Mas olha Amei Ficou um pouquinho mais escuro que da outra vez Olha que cor linda Ficou marrom Ela falou para vocês a cor que ela passou aí, né? Agora eu não vou lembrar Mas está aí no vídeo E eu amei, gente Olha que cor maravilhosa A selagem também já ajudou a dar uma sentada no cabelo E fechar as cutículas que estavam bem abertas E agora eu vou manter com selagem todo mês Porque vocês sabem que eu tenho a progressiva E a progressiva resseca um pouco o cabelo E aí a cada dois meses eu vou vir fazer a selagem E retocar a pintura E aí estou aqui, ó Amando minha Shani Que esse cabelo E que a tatua, ó Está aqui que eu já passei pomadinha Ai, mas é isso Chegando em casa eu mostro um pouquinho mais para vocês Iluminação artificial Para vocês verem como ficou o resultado Mas espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Olha lá, Katerine Que saudade Que eu senti Gente Katerine já dormiu E eu vim mostrar para vocês O resultado do meu cabelo na luz artificial Eu amei Estou muito feliz com o resultado Vou mostrar para vocês também a minha tatuagem Agora para vocês verem Que eu também amei o resultado Estou muito feliz Espero que vocês também tenham gostado Eu não estou filmando muito à noite Nesses dois últimos vlogs Aqui em casa Porque, assim Eu vou fazer um vídeo Mostrando a nossa rotina noturna Que vocês pedem muito Então para não estragar A surpresa Eu optei por não gravar Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Foi curtinho Um pouquinho mais simples Mas foi para dividir esse dia de mamãe com vocês E é isso Big bad Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho